Mostrando a minha identidade Eu posso provar a verdade A essa gente Começou da mocidade independente Alô, mocidade independente! Chegou! Sonhar não custa nada Que o meu sonho é tão real Mergulhar nessa magia Era tudo o que eu queria Para esse carnaval Deixe a sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão Transformar o sonho em realidade E sonhar com a mocidade É sonhar com o pé no chão Estrela, estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela que me faz sonhar Ai amor, amor Sonhe com os anjos Não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela Que encanta o teu sonho Te alucinar por te amar Amar, amar, amar Vem nas estrelas do céu Vem na lua de mel Vem me querer Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor eu vou te anoitecer Delírio sensual Arco-íris de prazer Amor eu vou te anoitecer Eu falei Eu vejo a lua no céu Amor cidade sorri De verde e branco Na sapucaí Eu vejo a lua no céu Amor cidade sorri De verde e branco Na sapucaí Em cima do amor Não custa nada Que o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia Era tudo que eu via Para esse carnaval Deixe A sua mente vagar Não custa nada sonhar Viajar nos prazos do infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo de ilusão É sombra do sonho e realidade E sonhar com a mocidade É sonhar com o pé no chão Estrela Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Ai amor 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 Sonhe com os anjos Amor Não se paga pra sonhar Eu sou a noite mais bela Eu falei Eu vejo a lua no céu Amor 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 Amor